O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. No Zoom TV Jornal de hoje você confere. Prefeitura de Nova Friburgo recebe os 29 respiradores. Caixa divulga calendário de pagamento do saque emergencial FGTS. Força-tarefa do município continua a atuar pela cidade. Segunda-feira, 15 de junho, está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite para você de casa. Na edição de hoje temos Bárbara Figueiredo, Pedro Sabino e Mariana Gomes. Nova Friburgo recebeu na última sexta-feira respiradores que serão destinados ao Hospital Municipal Raul Sertã. Os equipamentos tiveram um atraso na entrega e, por conta disso, a Prefeitura precisou recorrer à Justiça. Pedro Sabino é quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Pedro. Boa noite, Hilary. Boa noite, Mariana, Bárbara e todo mundo que está assistindo o Zoom TV Jornal. Fausto mesmo, Hilary. Na última sexta-feira, os tão esperados 29 respiradores, aparelhos respiratórios, chegaram em Nova Friburgo. Esses equipamentos serão utilizados no Hospital Municipal Raul Sertã, como você mesmo disse, para atender principalmente aqueles que foram afetados da forma grave pelo novo coronavírus nesse momento da pandemia. O valor total gasto com os 29 aparelhos foi de R$ 1.323.705. Em um vídeo publicado nas próprias redes sociais do Prefeito Renato Bravo, o mesmo disse que com a chegada dos ventiladores pulmonares, será possível fazer uma ampliação no espaço de atendimento do Raul Sertã, no caso aumentando o número de leitos. Renato comentou também no vídeo sobre o decreto em que leitos serão garantidos nos hospitais particulares para aqueles que utilizam a rede pública. Confira. Com a chegada dos 29 respiradores, nós vamos poder fazer a ampliação do espaço de combate ao coronavírus no Raul Sertã. Se Deus quiser, semana que vem já vamos ter esse espaço ampliado com os respiradores, com os equipamentos, com os profissionais, com todo o atendimento que o protocolo de saúde exige. Isso é muito importante, muito importante. E além disso, uma outra medida que nós determinamos através de decreto foi a garantia de novos espaços na rede particular, de novos leitos na rede particular. Isso também está garantido pelo nosso decreto. Obrigada, Pedro, pelas informações. E nós questionamos a Prefeitura sobre quando se iniciaria esse projeto de ampliação do Raul Sertã e quantos leitos seriam feitos. Em nota, foi informado que para a expansão acontecer, eles dependem de compras de insumos, contratação de profissionais, equipamentos e do aval do Ministério de Saúde. A ideia é aumentar o número de leitos de enfermaria e de UTI, mas ainda não tem exatidão de quantidade. Assim que as negociações forem concluídas, eles divulgarão esse processo. E na sexta-feira, a Prefeitura de Nova Friburgo divulgou mais uma atualização sobre os casos do novo coronavírus na cidade. A Secretaria de Estado de Saúde também divulgou ontem mais um boletim informando a situação no estado do Rio de Janeiro. Mas parece que alguns números não estão de acordo. A gente confere agora com a Mariana Gomes como andam essas atualizações. Boa noite, Mariana. Pois é, Hilary. Primeiramente, boa noite a você. Boa noite, Pedro, Bárbara. Boa noite aos nossos espectadores. Então, a gente tem observado essa mudança de números em relação aos dados da Secretaria de Estado de Saúde e a Prefeitura de Nova Friburgo. Na última atualização da Prefeitura, na sexta-feira, o boletim informa que a cidade possui 330 casos positivos da doença. Mas o boletim do estado notificou 221. Dessa vez, houve uma queda nos dados divulgados, uma vez que na atualização do dia 6 de junho, o estado informou 405 casos positivos da doença. O número de óbitos em ambas divulgações é o mesmo, 28 vítimas até o presente momento. Sobre os casos suspeitos, a Prefeitura informou que 44 pessoas estão aguardando o resultado do exame, sendo 23 em isolamento domiciliar, 16 internados e 5 óbitos em análise. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para saber o motivo da diferença nesses números e foi informado que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde da Secretaria conta com quatro canais de informação que os municípios devem inserir os números de casos e óbitos por coronavírus e que são acompanhados diariamente pela equipe estadual. Possíveis divergências de informação entre os dados da Secretaria e dos municípios ocorrem quando não há notificação adequada nos sistemas oficiais. A notificação de casos e óbitos é obrigatória e de responsabilidade de cada município e sendo observadas discrepâncias, a Subsecretaria deve entrar em contato para solicitar, claro, a regularização dessa situação. Obrigada, Mariana. E daqui a pouco, força-tarefa da Prefeitura continua a atuar pela cidade. Não saia daí! Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à Universidade de Estácio de Sá. Sou Camila Taíde, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Você sabia que o nosso curso no Campus Friburgo é o terceiro melhor curso do Brasil, segundo o MEC? Então, nós vamos fazer de tudo para preparar para o mercado de trabalho. Passamos desde o planejamento, atendimento, mídia e criação. Temos diversas parcerias com as melhores agências de publicidade e veículos de comunicação da cidade e região. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar. E vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. Safe, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TVZoom. Agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br. A sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Olá. Você gosta de comunicação? Gosta de conversar com seus amigos sobre as novidades, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Gosta de bater um papo com as pessoas próximas a você sobre a humanidade, sobre o nosso futuro? Defender e ser a voz dos oprimidos ou levar o entretenimento e a diversão? O seu dom é para jornalismo. Venha conhecer o curso de jornalismo da Estácio, conceito 4, no Enad, um dos melhores do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu sou o professor Jorge Maron e esse convite é para você. Te espero aqui. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, a TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom. 20 anos com você. Dia dos Namorados Friburgo Shopping Estar presente é se fazer presente. Porque o amor só faz conta de multiplicação. Quem ama, anda na mesma direção. A medida do amor é amar sem medida. Feliz Dia dos Namorados Friburgo Shopping. A força demandada pela Prefeitura para fiscalizar as medidas previstas em decretos de enfrentamento ao contágio da Covid-19 continuam atuando. No último feriado, eles estiveram em Lumiar e São Pedro da Serra. Pedro Sabino volta para detalhar as informações para a gente. Bom, Hilary, no último dia 11, feriado de Corpus Christi, né? Depois de muitas pessoas da região pedindo, né? E comentando situações que estavam ocorrendo nos locais. A força-tarefa da Prefeitura esteve em Lumiar e São Pedro da Serra fiscalizando como estavam esses dois distritos da cidade, né? Segundo a Prefeitura, em Lumiar foram vistas algumas aglomerações de pessoas, né? Que foram desfeitas na hora, mas não houve irregularidades por parte do comércio, né? Em São Pedro, houve algumas infrações por parte do comércio e foram realizadas interdições. Ações educativas também foram feitas nos dois locais. A Prefeitura informou que de 11 de maio a 11 de junho, 10 locais da cidade foram fechados, 77 foram interditados totalmente, né? Que são locais que não se enquadravam em serviços essenciais, estavam funcionando. E 44 foram interditados parcialmente, que são locais que poderiam ser serviços essenciais, mas também estavam promovendo serviços que não eram permitidos. 46 denúncias verbais também foram feitas e 34 chamadas eram improcedentes, né? Ou seja, não havia nenhum tipo de infração. E 4 locais não foram nem encontrados, né? Sobre a implantação das barreiras sanitárias também, que muita gente, principalmente dessa região de Lumiar e São Pedro, vem pedindo também, o Comitê de Operações de Emergência em Saúde diz que não vê eficácia para prevenção viral e não tem previsão para a instalação delas aqui na cidade, né? E sobre alguns aplicativos também que ainda estariam possibilitando o aluguel de casas ou apartamentos em várias localidades da cidade, a Prefeitura também informou que eles já notificaram esses aplicativos e esses sites para que sejam suspensos esses anúncios, né? É isso mesmo, Pedro. Obrigada. E o Executivo reforça ainda a necessidade e a importância da denúncia efetiva para o trabalho da Força-Tarefa através dos canais oficiais de comunicação da Prefeitura. E no último sábado, a Caixa divulgou o calendário de pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço. A forma de pagamento do FGTS foi mais uma medida de emergência para o enfrentamento do novo coronavírus, desculpa, na economia do país adotada pelo governo federal. A Bárbara conta mais um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Hilaras, meus colegas e a todos que assistem o Zoom TV Jornal. Bem, Hilaras, cerca de R$ 37,8 bilhões serão liberados para aproximadamente 60 milhões de trabalhadores com direito ao saque, conforme as regras estabelecidas que a gente já falou aqui no Zoom TV Jornal. De acordo com a EMP, o valor do saque é até de R$ 1.045 por trabalhador e esse saque emergencial começará a cair nas contas dos trabalhadores brasileiros no dia 29 de junho de 2020 e será realizado por meio da poupança social digital aberta diretamente pela Caixa. O saque acontecerá da seguinte forma. Pessoas nascidas em fevereiro terão crédito em conta no dia 6 do 7, mas ele só estará disponível para saque e transferência no dia 8 do 8. Pessoas nascidas em março terão o crédito em conta no dia 13 do 7, mas esse crédito só estará disponível para saque e transferência no dia 22 do 8. Pessoas nascidas em abril terão crédito em conta no dia 20 do 7, mas ele só estará disponível para saque e transferência no dia 5 do 9 e por aí em diante, Hilari. O calendário completo pode ser conferido no nosso portal tv1.com.br e caso o crédito dos valores tenha sido feito na poupança social digital do trabalhador e essa conta não seja movimentada até o dia 30 de novembro de 2020, os recursos serão retornados à conta do FGTS devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador. Obrigada, Bárbara. E lembrando que a movimentação desse valor poderá ser feita desde o dia em que o crédito entrar em conta por meio de pagamento de boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR Code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos por meio do aplicativo Caixa Tem. Os trabalhadores poderão transferir dos recursos para contas em qualquer banco sem custo ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas a partir da data disponível para saque. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, divulgou a queda de temperatura para os próximos dias aqui em Friburgo e de mais cidades do Rio. Então, a gente vê agora como fica a previsão de tempo para amanhã aqui na cidade. Tempo nublado pela manhã com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. A mínima é de 12 e a máxima de 17 graus. E no próximo bloco, Roberto Mendes dá a sua opinião sobre os novos cenários criados devido à pandemia do coronavírus. Não saia daí! Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à Universidade Estácio de Sá. Sou Camila Taíde, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda. Você sabia que o nosso curso no Campus Friburgo é o terceiro melhor curso do Brasil, segundo o MEC? Então, nós vamos fazer de tudo para preparar para o mercado de trabalho. Passamos desde o planejamento, atendimento, mídia e criação. Temos diversas parcerias com as melhores agências de publicidade e veículos de comunicação da cidade e região. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato conosco. Estamos sempre nos renovando para levar o melhor até você. E neste momento em que precisamos nos prevenir, a Giga Farm entrega seus medicamentos em casa, em Nova Friburgo e cidades vizinhas. E para os bairros Centro, Olaria e Cônigo, a entrega é gratuita com o Giga Delivery. Ligue 2523 2060 ou peça pelo WhatsApp 988412346. Fique em casa e nos ajude na luta contra o coronavírus. Giga Farma, porque cuidar de você é o que nos move. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos. Para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. O Bazar Opção tem uma grande novidade para você. Agora estamos com o Delivery. Isso mesmo, tudo o que você precisa em papelaria, utilidades do lar, decoração e brinquedos, você vai receber aí, no conforto da sua casa. E os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp ou Instagram. Arroba Bazar Opção, sem cedilha e sem o tio. É rápido, fácil e prático. Bazar Opção, sempre com você. É só chamar que a gente entrega aí. Olá, você gosta de comunicação? Gosta de conversar com seus amigos sobre as novidades, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Gosta de bater um papo com as pessoas próximas a você sobre a humanidade, sobre o nosso futuro? Defender e ser a voz dos oprimidos ou levar o entretenimento e a diversão? O seu dom é para jornalismo. Venha conhecer o curso de jornalismo da Estácio, conceito 4, no Enádio, um dos melhores do Rio de Janeiro e do Brasil. Eu sou o professor Jorge Maron e esse convite é para você. Te espero aqui. A TV Zoom completa 20 anos de muito trabalho, conquistas e aprendizado com você. Com o orgulho de ser 100% Nova Friburgo, A TV Zoom se reinventa a todo momento, rompe as fronteiras e alcança o mundo todo através da tecnologia. Somos o jornalismo de tradição e qualidade 100% friburguense. Somos realidade, esporte, saúde, entretenimento, informação e serviço. Completamos 20 anos no momento em que estamos em casa. E mais do que nunca, na sua casa. TV Zoom. 20 anos com você. Dia dos namorados Friburgo Shopping. Estar presente é se fazer presente. Porque o amor só faz conta de multiplicação. Quem ama, anda na mesma direção. A medida do amor é amar sem medida. Feliz dia dos namorados, Friburgo Shopping. A pandemia do novo coronavírus mudou diversos cenários pelo mundo. O modo de compra e trabalho são exemplos disso, como aqui no Zoom TV Jornal. É sobre o legado dessas mudanças que Roberto Mendes fala hoje no seu quadro Um Olhar sobre o Consumo. Olá, será que o mercado de consumo vai ser o mesmo daqui pra frente? Será que com tanta gente vai seguir saindo de casa todos os dias pra trabalhar? Não me refiro aos desempregados, infelizmente. Mas será que a nossa maneira de trabalhar mudou? Será que a nossa casa agora, o computador, voltou a ter destaque? Depois de ter sido praticamente abandonado com a chegada do celular? Será que o home office é uma tendência e uma realidade do futuro? O que vai acontecer com o mercado de salas comerciais, por exemplo? Será que as empresas vão ter menos baias do que funcionários? As viagens de trabalho serão retomadas? É indispensável entender que esses e muitos outros desdobramentos que estamos vivendo e vamos ainda experimentar com cenários de pandemia e outros contágios. Como diz o ditado, se um bater de asas e uma borboleta muda o mundo, o que isso tudo não está causando? São muitas as perguntas e quem tem todas as respostas para elas, asseguro, não está entendendo nada do que está acontecendo. Veja um simples viés. Vamos supor que o home office implaque. Isso muda drasticamente a receita das companhias de ônibus, porque, afinal de contas, menos pessoas saem de casa. E assim as pessoas reveem também a sua necessidade de ter um carro, por exemplo. Só que duas indústrias bilionárias estão sendo brutalmente alteradas e afetadas. Continuando o exercício, com menos pessoas nas ruas, o potencial de lojas de rua também despencam, pois, afinal, muito menos gente passando na frente, cai a venda por impulso. E, com isso, cresce a venda online, já que as pessoas estão mais em casa. Isso muda o perfil de compra e o perfil de venda. E assim seguimos, claro, o mundo sempre mudou. A velocidade da mudança estava em franca aceleração, mas a mudança que estamos vivendo agora é muito mais rápida e muito mais abrupta. Repense tudo à sua volta. Estamos em tempos incríveis de mudança. E você não pode apenas assistir. Precisa ser parte de toda essa mudança. Senão será substituído, esquecido ou preterido. Pense sobre isso. Até a próxima semana. Obrigada, Roberto. Até semana que vem. E é com pesar que anunciamos que Valéria Lima, uma das principais protetoras da causa animal aqui na cidade, dona de um projeto que abrigava centenas de pets resgatados das ruas, nos deixou na última manhã de sábado. Falamos aqui no Zoom TV Jornal, na edição da última sexta-feira, sobre como a Valéria vinha sofrendo na batalha contra o câncer e que isso a impossibilitava de cuidar de todos os animais que acabaram ficando em situação de extrema vulnerabilidade. Mariana? Pois é, Hilary, a situação é muito triste. Como já falamos, o abrigo vem se mantendo através das doações feitas pela população, mas infelizmente não é a suficiente. Toda doação é muito bem-vinda, claro, e podem ser feitas através de dinheiro ou de ração para os cachorros e para os gatinhos. A demanda é altíssima e os bichinhos estão numa situação extremamente precária. Por isso, muitas pessoas de todos os lugares do estado do Rio de Janeiro estão super mobilizadas nas redes sociais, perdão, em prol da adoção de cada bichinho. As informações mais específicas sobre a procedência da adoção responsável e sobre as ações, você pode conferir na página do Facebook que foi criada, SOS Abrigo da Valéria Lima, ou pelo Instagram, arroba campanha de adoção, que tem as fotos de cada bichinho lá que precisa desse novo lar, né, e os números para contato. Inclusive, as equipes estão precisando de voluntários para lares temporários. O que é isso, lares temporários? É o seguinte, se você tem vontade de adotar um desses animaizinhos, ajudar um desses animaizinhos, mas não pode assumir um compromisso de longo prazo, você pode acolhê-los temporariamente em sua casa, até que possa ser adotado por uma família definitiva. E a gente pede, encarecidamente, para que o coração de vocês seja pecado e a gente consiga adotar esses animais, compartilhar... Nenê, vem cá! E adotar esses animais que precisam tanto de um lar. Bom, e o Zoom TV Jornal de hoje chega ao fim. Dê uma conferida em outras informações no nosso aplicativo TVZoom e nas nossas redes sociais. Os detalhes dessa edição e mais você acompanha no portal tvzoom.com.br. Obrigada pela companhia de todos, obrigada ao Pedro, à Bárbara e à Mariana, e pelo trabalho de hoje. E uma boa noite a todos, uma ótima semana e até amanhã. ZOOM TV Jornal, oferecimento, varejão da construção, preço bom, Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas, e Giga Farma, sua saúde é o que nos move. ZOOM TV Jornal de hoje. 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 ZOOM TV Jornal de hoje.